No mês das mães, as detentas que tiveram filhos dentro da cadeia viveram a chance de ter um momento super especial com os bebês. Isso aí, gente. Os recém-nascidos ganharam um ensaio fotográfico. Claro, nossa equipe acompanhou os cliques de pertinho. Vale a pena a gente conferir. Uma princesinha, uma sereia ou então uma soneca, né? Pose pra foto e o clique já tá pronto. Luana profissional que é, não deixa escapar nenhuma cena. Agora pra fazer os bebês darem aquele sorrisão, tem que ter jeito, hein? É ou não é? Faço de tudo, converso, mas esse tipo de fotografia é interessante que o bebê esteja dormindo. O que a gente coloca na posição certinha, né? É melhor. Se tiver acordado ali, agitadinho, você faz ele dormir. Como é que você faz? Eu dou uma balançadinha e tenho umas técnicas, né? Mas tem um detalhe. Você sabe onde Luana tá trabalhando? No Centro Prisional Feminino de Cariacica. E ela arruma tudo, ajeita o cenário e faz aí uma super produção pra começar os trabalhos. Aqui os muros podem ser altos, os arames podem ser farpados, a segurança pode ser máxima. Mas nada disso afugenta a sensibilidade do lado humano. É muita gratidão. Eu acho que essa parte é a parte mais emocionante que tem. Porque quando eu aceitei fazer parte do projeto, eu não sabia que o retorno emocional seria tão grande. Porque a gente sai daqui recarregada. Porque fazer o bem é recompensador, né? No sistema prisional Capixaba, existem 970 internas. A maioria está aqui por homicídio ou tráfico de drogas. Esta unidade em Cariacica tem cinco gestantes. Todas, todas elas foram abraçadas pelo projeto da Gestação para a Vida, que tem a proposta de dar de presente um book fotográfico pra cada uma. Por lei, o recém-nascido deve ficar seis meses com a mãe para a amamentação. Jéssica chegou aqui há três meses. A pequena Helena vai completar apenas dois meses de vida. Ser parte dessa iniciativa é algo único. Nem todo mundo dá credibilidade, né? Pra nós que estamos aqui. E ela teve essa atitude também de se prontificar juntamente com a diretora pra estar trazendo, né? Pra gente guardar de recordação fotos dos nossos filhos, né? Se não fosse a atitude dela também, nós não teríamos como guardar essa recordação. A Isabela tá aqui há nove meses. E o Davi é super agitado, viu? Esse aí já é sapeca, né mamãe? A Luana tá tentando acalmar o Davi ali pra tirar uma sessão de fotos, né? Costumo dar uma chorada nele mesmo. Demora pra dormir, mas quando acorda, fica desse jeito. Como é que é a personalidade do Davi? É bem agitado. Ele é tranquilo, mas quando acorda, acabou. Chora, chora, sem parar. A unidade prisional também conta com berçário, onde as internas podem dar um carinho especial pro filho ou pra filha. Virgínia é mãe da Lara, de quatro meses. Dez dias depois de dar entrada aqui, a Larinha veio ao mundo com um sorriso no rosto. Cheguei pronta pra ganhar. É, com dez dias pra ela nascer, eu cheguei. Até que essa moça grandona. Não esperava essa estrutura, poder amamentar ela até os seis meses. Tudo isso só se tornou possível por causa da ideia de uma diretora que olhou além das grades e enxergou a necessidade dessas famílias. O projeto nasceu justamente do fato da criança ficar por seis meses na unidade prisional e não ter nenhum registro fotográfico desse período. Criança não tem culpa do erro de suas mães. Apesar delas estarem pagando por um crime, elas não têm culpa. Então a gente tenta minimizar esse dano do aprisionamento pra essas crianças que são no sistema prisional, que é uma realidade do Brasil. Esse projeto nasceu quatro anos atrás, em 2019, aqui no Espírito Santo. E o interessante é que ele abriu a oportunidade pra outros estados do Brasil praticarem essa mesma ideia. Por exemplo, o presídio de João Pessoa na Paraíba já abraçou a causa. O estado do Amapá também tá viabilizando implantar essa mesma ideia. Se uma imagem vale mais que mil palavras, diz aí, tem como descrever o que essas mães estão sentindo? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar então que uma mãe mesmo abra o coração. E enquanto a Gilda fala, o pequeno Cauã tira um belo de um cochilo. Só vive dormindo, só acorda pra mamar. Quando eu entrei, eu falei, nossa, tudo muito lindo, muito organizado. E o quartzo, então, surpreendida. E eu não sabia do projeto das fotos. E dá pra ver que é com amor, carinho, né? Que ela também passa, que ela tem um maior carinho pelas crianças, pelos projetos que ela tem. Aí eu fiquei muito feliz também, muito surpresa. E o resultado do trabalho fica perfeito. Dá uma olhada nessas fotos. É uma recordação pra vida toda, né? Eu que sou mãe, assim, você cria um amor, mesmo que não sejam meus filhos, a gente tenta ali mostrar pra mãe a questão do afeto. Então, muitas estão aqui e não imaginaram, num sistema prisional, terem uma possibilidade de desenvolver a questão do afeto materno-infantil, do cuidado materno-infantil. Então, elas vendo a gente ter esse cuidado com os filhos dela, isso estimula. Estimula que a mãe tenha um cuidado maior. Estimula que a mãe também pense nos filhos antes de ter qualquer tipo de atitude, né? O projeto me ajudou muito, porque a gente vai estar registrando momentos que talvez a gente não teria acesso, nem a família, que vai crescendo, a gente vai tendo a oportunidade de ter as fotinhas, o carinho, sempre tá gravando, sempre tá filmando. O direito à liberdade civil, essas mulheres ainda não têm. Mas a liberdade de serem felizes, essa ninguém pode tirar. Que lindo, né? Iniciativa humanizada que traz dignidade pra essas mães que querem e precisam recomeçar. E esses bebezinhos, hein, gente? Coisa mais linda do mundo. Os registros aí com as mamães vão ficar com certeza pra vida toda. E vamos... Tchau.